E atendendo a milhares de pedidos eu vou fazer, de vez em quando, listas sobre assuntos nerds. E eu vou começar a série com alguns dos grandes vilões do cinema. Vilão na Idade Média era como era chamado quem morava nas vilas e trabalhavam diretamente com os senhores feudais. Como esses trabalhadores ganhavam mais e trabalhavam menos, o resto da gentalha ficava com o ciúme deles e o termo vilão passou a significar algo ruim. Pra não virar zona, senão qualquer mané pode virar vilão, aqui vão algumas regras que definem o que um personagem precisa ter pra ser um vilão de verdade. Na minha opinião um personagem pra ser vilão precisa ser ruim, tem que ser mal pra caralho. Não pode ser uma pessoa boa que foi manipulada pra ser ruim. Animais irracionais, por mais predadores e destruidores que forem, não entram nessa lista, nem robôs. Por mais que o cara tenha um certo prazer no seu trabalho, se ser vilão faz parte desse trabalho, ele não entra na lista, esses caras são apenas bons funcionários cumprindo seu dever. Malucos, psicopatas, pessoas com problemas mentais ou modificados genética ou psicologicamente também não contam. Se ele ficou mal por causa de um trauma de infância, tá fora. E principalmente ele não pode ter redenção no final. O cara precisa ser mal, ruim, esse é o verdadeiro vilão. O cara pode até ser meio maluco, mas a origem dessa sua maluquice não fica clara na história dele. Se for assim, tá valendo. E os meus escolhidos são quatro. Kakihara, Itch the Killer. Kakihara é um cara tão ruim que sem ele não existiria o Coringa do Hitch Ledger. O Coringa é uma Lady perto desse japonês. Reverendo Harry Powell, The Knight of the Hunter, o cara matou todas as suas 25 esposas e ainda passa a maior parte do filme perseguindo e caçando duas crianças. Incansavelmente, esse cara é ruim pra caralho. E pra fechar, aqui vão dois caras muito parecidos no nível de ruindade. Tommy DeVito de Os Bons Companheiros e Dadinho de Cidade de Deus. Tommy DeVito, um dos caras mais ruins dos cinemas. Dadinho, o Zé Pequeno, ruim, apenas pelo prazer de ser ruim. E aqui estão alguns personagens que quase entraram na lista principal, mas que ficaram de fora por muito pouco. Kaiser Soze, de Os Suspeitos. Crazy, o Sensei Cobra Kai, de Karate Kid. Khan, de Star Trek II, A Ira de Khan. Little Bill Daggett, o xerife de Os Imperdoáveis. Noah Cross, o velho que arma tudo em Chinatown. Frank Booth, veludo azul. As listas do Nerd Rabugento não são definitivas. Então diga quem você acha que poderia entrar nessa lista, mas lembre-se de seguir as regras. Deixe a sua lista com seus vilões preferidos nos comentários, inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. Eu agradeço muito a cada patrão que ajuda o canal a se manter sem publicidade. E se você não pode ser patrão do Nerd Rabugento, eu tenho uma missão pra você, espalhe os vídeos do Nerd Rabugento. Compartilhe no Facebook, coloque no Twitter, mande link pro Whatsapp, essa é a maneira mais fácil de você fazer parte do exército dos rabugentos. Somos todos rabugentos. E se preparem, a próxima lista será com as mortes mais idiotas dos grandes vilões do cinema.